Eu vou até a delegacia, estarei registrando contra a pessoa, levando as imagens, as imagens são claras, o exato momento da injúria racial foi pego pelas imagens, infelizmente conseguimos detectar apenas uma pessoa, não conseguimos detectar as outras, mas essa pessoa nós já temos os dados dela, o nome inclusive, com o local de trabalho dela. Nós estaremos fazendo a denúncia junto à polícia civil, ingressando com as ações cíveis cabíveis contra essa pessoa.